Me diz seu nome, WhatsApp e depois Aproveitar com amor, deu chance pra nós dois Deixa os problemas pra depois, com amor tudo passa Tudo passa Aproveitar com que a vida nos traz de bom Meu beijo quente junto com seu batom Deixa os problemas pra depois, nem me beija e me abraça